Me diz uma coisa, você nunca se envolveu com ninguém que você fez o Arceira, porque nas novelas tem essa mania. Outro dia o pessoal tava aqui, o Wolf Maia, o Wolf Maia falou que se apaixonou pela Ana Polarozzi, ele se apaixonou. Mentira. Ele, tá aqui, a entrevista dele tá aqui. Maravilha. Tem um corte, me apaixonei pela Ana Polarozzi. Só que ele falou, meu irmão, eu sou diretor, tenho que segurar a onda. Porque ele é apaixonante, realmente, a Ana Polarozzi é uma mulher apaixonante. Nossa, uma coisa, né? Gente, o cara desperta um sentimento que, aí a gente fala, meu Deus, não pode acontecer isso. Porque, pô, sou diretor, entendeu? Mas muitos casais, se você fizer uma lista, pessoas que se conheceram e faziam, contracenando, viraram casais, tiveram até filho. Marcelo Novaes, a Letícia, quando fez o Babalu. Sim. O Ângelo com a Letícia Sabatella. A Giovana com o Murilo, né? Giovana com o Murilo. Tem filho também, muita gente. Isso é impressionante, porque... Tacis e Glória. Tacis e Glória. Mas eu tô dizendo, isso não é uma coisa mágica? Você não acha que isso é? Olha... Você já fez alguma cena assim com... Já, tive vários parceiros, né? De cena, assim. Nunca se envolveu? Nunca me envolvi. Nunca namorei. Nunca me envolvi. Posso ter, em algum momento, ter, tipo, falado, será que eu tô me apaixonando por esse cara? Mas, logo em seguida, ter falado, não, isso não tá, tipo, não pira. Tá vendo que loucura? Não vai procurar sarnar pra se coçar. Mas passou pela sua cabeça. Passou. Já passou. Claro, claro. O que será isso aí? Será que é uma carência? Será que é uma convivência? Não, eu acho que a gente realmente trabalha com o coração na mesa, né, Serginho? Assim, o nosso trabalho é esse, é fazer as pessoas se emocionarem. A gente também tem que estar com uma emoção mais fluida pra poder entrar numa cena, seja ela qual for. Você trabalha com emoção. E, às vezes, você começa... Você e o seu colega criaram um ambiente de amor que você fala, eu quero viver isso. Que coisa. Só que não é assim na vida real. porque ali tá escrito. Mas muitas das vezes embarcam nessa. Sim, aí são felizes, casam, tem filho. Mas quando aconteceu comigo, eu não... Com quem que foi? Ah, não vou contar. Ah, não pode contar? Não vou contar, não. Ah, não, porque vai trazer um negócio... Não, mas tem um momento... Ah, nada a ver. Aqui tem um momento... Ah, nada a ver, né? Aqui tem um momento Léo Dias. Você sabia o que é que tem um momento Léo Dias? É, pois é, o que é isso agora? Confissões da convidada. Porra, mais do que eu já fiz aqui, mano. No momento Léo Dias. Não, gente, eu já contei. Quem é essa pessoa que você quase se envolveu sendo um parceiro seu na novela? Você falou, meu Deus, não pode estar acontecendo isso comigo. Por favor, me proteja, me dê luz. E você conseguiu se afastar. Ah, era um cara gato, né? Era gato. Era gato. Bonitão. Bonitão. Congitado. Mais jovem. Assediado. Mais jovem. Mais jovem, mais jovem. Você gosta de cara mais jovem, né? Eu sinto. É, porque eu também tenho um espírito jovem, né? Eu também gosto de mulher mais jovem, sabia? É, pois eu gosto. A sala, a gente tem o mesmo tipo, né? Não, a gente é da mesma creche. E aí vem cá. É a mesma creche. É Peter Pan. Escuta, creche Peter Pan. Vem cá. Aí você consacenava com ele. Os beijos eram técnicos ou os beijos eram de verdade? Tudo técnico. Para, para, para. Tudo técnico. Só que aí... O Pasquim falou outra coisa aqui. Não, calma. Ele falou que ele, porra... Pasquim é o Pasquim, né? Ele falou que o bicho pegava mesmo. Não, mas aí é coisa dele. Nesse trabalho específico, teve uma hora que a coisa começou a dar uma confundida. Tanto pra ele quanto pra mim, assim. Confundida? Confundida, assim. Tipo, ah, e o beijo tava técnico, mas de repente ele ficava real. E a gente ficava meio... Não se falava direito, sabe? Ele era casado, ele? Não, não. Solteiro? Solteiro. Você é solteira? E eu devia estar solteira. Ou se eu tava com alguém, tipo, já tava meio ruim. Esquisito. Pra eu, né? E... Mas aí depois eu, tipo... Assim, me acalmei. Eu passei um tempo muito incomodada com isso. Tipo, falando, caraca, eu tô me apaixonando por esse cara. Não é possível, não sei o quê. Mas... Eu consegui não... É... É... Enfim. O que foi? Você não vai falar o nome dele, porque tô mandando já o nome dele aqui. Não, não vou falar. Aqui estão mandando o nome. Aqui o pessoal aqui é rápido. É uma amiga minha, né? Mandando. O pessoal aqui é rápido. Que as minhas amigas... Não, tu és amiga, mas dá um jogo de recados aqui. Daqui a pouco eu vou botar um outro recado aqui, que esse, então... Esse é pra arrebentar a entrevista aqui. Não, calma. Não, esse é aqui que eu vou botar. Eu... Olha, as minhas amigas... Gente... Mas eu... Mas ninguém sabia que ia se assinuar. Mas é... Mandaram aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar. Mas eu quero acabar esse assunto aqui. Porque eu quero... Aí você começou a se apaixonar mesmo. Você me apaixona mesmo, mas sempre com o pé atrás, né? Falando, cara, será que eu tô apaixonada mesmo? Mas por que você não se envolveu, já que você tava solteiro e ele também solteiro e não tinha nada... Porque, por exemplo, esse casalzinho do Pantanal, eles estão namorando, né? Ah, é? Que fofo. Ele fala que eles estão namorando. É, eles estão namorando. Isso, tá muito... Eles deram entrevista no Fantástico e tal, babá, mas diz os bastidores que estão realmente vivendo um grande amor fora do... Legal, eu acho legal, mas eu acho que não... Bacana isso aí. Eu acho que não rolou assim ali. Acho que não... Não rolou, não foi à frente. Porque, às vezes, também você se apaixona, fica quieta na sua, você não sabe qual é a da pessoa. Aí passa um tempo, aí passa, sei lá, três meses de novela, então ainda tem mais, não sei quantos meses pra frente, você já se desapaixonou, entendeu? Aí você fala, puta, se eu tivesse feito alguma coisa lá, ia ser ruim agora. Então é melhor num... Eu sempre... Mas você nem teve nada com essa pessoa? Não, tive nada. Nenhum beijo fora da cena e tal, babá? Não, se eu tivesse, eu teria falado, ia, mas não... É normal, tá normal, você vai fazendo uma parada, eu... É, não, não tive, não. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma